No Vale do Jequitinhonha, um motorista foi preso depois de ser flagrado dirigindo alcoolizado e sem habilitação pela BR-367 na cidade de Turmalina. O condutor realizou o teste do bafômetro que confirmou a ingestão de bebida alcoólica. É, o Fantônio Peço vai chegar com detalhes pra gente desse caso aqui. Deixa eu chamar o Fantônio Peço aqui, ô bebê. Chama o Fantônio aqui pra ele contar esse caso pra gente aqui. Vamos lá, Fantônio. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a Polícia Militar Rodoviária fazia uma blitz na BR-367 quando parou o motorista, parou a fiscalização de rotina. Ao fazer o contato pessoal com o motorista, os militares já desconfiaram aquela situação que você fala, né? Que algo errado não está certo nessa história. Mas convidaram o motorista pra fazer o teste com o etilômetro e aí confirmou-se a suspeita. Ele estava sob efeito de bebida alcoólica. E ao ser solicitado então para que o motorista descesse do veículo pra fazer uma verificação mais apurada, pediram documentação. E aí, outra surpresa, ele não tem documentação, ele não é habilitado. Então, razão pela qual o cidadão foi conduzido à delegacia por dirigir sob suspeita de... Aí foi confirmado, né? Que ele estava sob efeito de bebida alcoólica e também não era habilitado. Nicomédias, dá pra se acreditar que ainda tem pessoas que assumem esse risco de ingerir bebida alcoólica, não está devidamente habilitado e ainda sair para uma rodovia como a 367. Nesse final de ano, Nicomédias, é bom que essas pessoas repensem, pensem a respeito disso, pra não colocarem em risco a própria vida e a vida de inocentes. É. E aí é encrinca, né, Fantoni? É uma encrinca, né? Sem CNH, podia estar pilotando? Como diz o outro aqui, fala pilotar, né? É. Podia estar conduzindo o veículo? Não. Sem CNH não pode, né? É. E alcoolizado pode? Também não. Aí o Fantoni falou, faz isso, coloca em risco a vida de terceiros. Aí é parado, fica com raiva de quem para, fica com raiva da polícia. E depois, Fantoni, paga tanta multa, que era o dinheiro suficiente pra pagar as taxas e habilitar, não era não, gente? Ah, pelo amor de Deus. Fantoni, Fantoni! Paz para a turmalina, Fantoni! Tamo junto!